Música A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu nesta quarta-feira e analisou 88 projetos de lei em tramitação na Alerj Entre eles, o do deputado Samuel Malafaia, que obriga os organizadores de corridas de rua a manterem ambulâncias durante a realização dos eventos O objetivo do parlamentar é garantir que os atletas tenham socorro médico em caso de necessidade O parecer pela constitucionalidade apresentado pelo deputado Fred Pacheco foi aprovado Primeiro saudar a iniciativa do deputado Samuel Malafaia porque a gente está falando de cuidado, de cuidar das pessoas E quando a gente fala de cuidado, as pessoas querem praticar esporte e precisam fazer isso, sobretudo em via pública, com segurança Quando a gente disponibiliza de fato a obrigatoriedade de se ter um item de cuidado A gente garante que a população tenha de fato toda a infraestrutura necessária para fazer seu esporte E caso tenha alguma intercorrência, ela possa ser socorrida da forma mais adequada e da melhor maneira possível A CCJ também aprovou o parecer favorável ao projeto do deputado Daniel Librelon Que trata sobre o fornecimento de fone de ouvido anti-ruído para pessoas com transtorno do espectro autista O PL foi aprovado por unanimidade A gente sabe a necessidade hoje que não só quem tem a questão autista, mas como também os seus familiares sofrem muito com essa questão dessa sensibilidade Quando você tem um aparelho que o Estado consegue fornecer, você não dá só uma saúde melhor para quem possui a questão do autismo Mas como também facilita a conversação dos seus familiares, nem ambientes Porque muitas das vezes a casa é adaptada para ele, mas muitas das vezes a sociedade não é Então ele vai pegar um metrô, pega um ônibus, está na rua Então é uma poluição sonora que para cada um de nós é algo comum E que para esta sensibilidade que eles carregam, acaba trazendo um transtorno Não só para ele, mas também para quem está o conduzindo Música